E olha só o que esses caras pegaram na rede de pesca. Simplesmente inacreditável. Eles pegaram uma enorme tartaruga francesa. Mas como essa espécie é muito rara, eles devolveram para a água. E o inacreditável é que quando estavam puxando a âncora para ir para outro lugar, pegaram uma tartaruga de couro asiática. Essa é ainda mais rara. Estima-se que tem só umas 10 mil em todo o mundo. E claro, eles imediatamente soltaram a torturuga. Esses caras são pescadores muito responsáveis. Se fosse outro, pegava e comia. E quando eles já estavam indo embora, pegaram uma tartaruga cracuda. Rapaz, isso é muito bizarro. A tartaruga cracuda é quando o animal fica repleto de cracas. Muitas vezes chega até morrer por isso. Então os caras tiraram todas as cracas da pobre tartaruga e libertaram ela. Até parece que essa rapaziada atrai tartaruga. Você está doido. Toda hora está pegando uma.